É os guri ou não é? Os the best AJ Sávio Martins AJ Gabriel CWB Eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Eu tô gravando, você paga no boquete Gabriel CWB E mais AJ Sávio Martins Vai tomar no comorona Já tem papo de cara e tênis E a vaca mexida Hoje é varetada, cheia de ódio Nas pedidas Hoje é varetada, cheia de ódio Nas pedidas Você tá de ir Você tá de ir Ela beija do zaga com força Na minha vida, você tá de ir Você tá de ir Ela beija do zaga com força Na minha vida, você tá de ir Você tá de ir Ela beija do zaga com força Na minha vida, você tá de ir Olha só vem cá mulher Que escuta sua safada, amor Ganha a mais citada, amor Ganha a mais citada, amor Ganha a mais citada, a gente acabeçada Da namor, ganha a mais citada, amor É porra sua safada, amor Vai, me coloca Faz uma data de ti Faz uma data de ti E e coda Vai, me coloca O DJ F7 Vai, me coloca É Odey, J. Gabriel, CWB E mais AJ Sábio Martins E mais AJ Sábio Martins É o DJ Gabriel CWB O único e original AJ Sábio Martins É os guris Você nasce na minha boca e a rainha do litrão Cê quer dançar comigo, vou descer a pé e a chão Eu tô sozinha, você quer ser da bagaça Será que essa é minha? Você nasce na minha boca e a rainha do litrão Cê quer dançar comigo, vou descer a pé e a chão Eu tô sozinha, você quer ser da bagaça Será que essa é minha? Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Sávio Martins. Esse é o baile do Léo Alves, que geral quer embrasar Ela jogando bundão e não vai com o dedo voar Vai jogando menina com o Léo Alves sem parar E Six horas, Iai i i i i A yellow Alves bando opera á parel adaptation which deixa essa vida maluco Brando europare donket, deixa essa vida maluco Vai batia como cedo vai, 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 batia б discourse Ela vai faci como cedo vai, 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 batia como cedo vai Vai fixionado vai, flexionado vai, flexionado vai Esse é o DJ Léo Alves e o fluxo vai pegar Só convoca as solteiras, quero ver DJ Gabriel, CWB Vai jogando menina com os maloca sem parar Vai jogando menina com o Léo Alves sem parar Esse é o DJ Léo Alves, tem que respeitar Canal Divulga DJs O maior canal de mega funk do Brasil O maior canal de mega funk do Brasil